hello everybody essa é a minha primeira vídeo aula e vou falar pra vocês hoje de como baixar o vídeo do youtube e converter o vídeo no formato mpeg formato que é usado na tv laranja na tv do estado do paraná ok vamos lá eu vou usar um programa que é instalado no seu computador o nome do programa nvideoconverter você encontra aqui no site do baixaque.com.br digita aqui em busca nvideoconverter e vai aparecer essa opção ok nvideoconverter 3.3.5 então você só clique em clique para baixar instale o programa no seu computador muito fácil ok então vamos agora ao programa eu já tenho ele instalado no meu computador então por isso eu não vou quando você abrir o programa vai aparecer essa mensagem de verificação de atualizações só dá ok vamos pegar um vídeo da internet então você vai lá no youtube procura o vídeo que você quer copia o endereço do vídeo ou o url do vídeo volte lá no nvideoconverter e vai aqui em adicionar url ok para aparecer essa janela você clica em colar e pode iniciar download e aqui em status vai aparecer a velocidade do download que já está baixando para o seu computador então vamos esperar ele fazer o download e nós já vamos configurar a forma correta de se converter esse vídeo ele está baixando direto do youtube ok você pode usar também qualquer outro programa que eu tenho aqui como por exemplo o atubecatcher que eu também uso ele para baixar do youtube mas o formato do atubecatcher para converter para tv laranja não está funcionando corretamente então eu prefiro usar o nvideoconverter mesmo para fazer a conversão ok está quase terminando então ele já vai aparecer aqui ó completado o vídeo então você seleciona aqui marca a caixinha de selecionar e vamos aqui então configurar o formato de conversão no perfil de saída você pode deixar a opção all profiles ok aqui também no perfil de saída você vai deixar a opção customized avi film ok significa filme avi personalizado então você clica aqui em customizing avi film e aqui em baixo você vai mudar aqui na opção de vídeo você vai clicar do lado direito aqui e vai selecionar mpeg 4 tamanho do vídeo você vai selecionar 720x480 taxa de transferência você pode deixar a mesma velocidade de projeção do vídeo você pode deixar a mesma também opções de áudio você clica aqui do lado direito e seleciona o codec mp3 taxa de transferência de áudio pode deixar 128 taxa de amostragem 44100 ok canal de áudio 2 se o som for estéreo desativar áudio no sempre tem que ficar marcado no e sincronia áudio e vídeo basic ok então feito essa configuração aqui do lado direito você pode aqui no botão converter então ele vai converter o vídeo como esse vídeo não é muito extenso ele vai converter na velocidade um pouco mais rápida ok quando eu terminar de converter o vídeo vai aparecer uma mensagem já vamos ver essa mensagem tchau e aí 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 Ok, vai aparecer essa mensagem aqui que está dizendo que tem uma versão profissional disponível. Se você clicar em sim, ele vai para o site que você vai fazer a compra do NVIDEO Converto Profissional. Então, você clica aqui em não, obrigado. Daí, ele também já vai abrir a pasta de saída, onde vai salvar o vídeo. Mas vamos fazer o caminho onde esse vídeo foi salvo. Quando você instala o NVIDEO Converto no seu computador, na pasta meus documentos, ele vai criar uma pasta com o nome NVIDEO Converto, dentro de meus documentos. Então, você vai nessa pasta, ele vai criar também uma pasta para cada tipo de vídeo, cada formato de vídeo que você configurar. No nosso caso, nós configuramos um AVI, então você vai na pasta AVI. E vai achar aqui o vídeo que você converteu. No nosso caso, nós convertemos esse. Então, vamos copiar o vídeo ou enviá-lo para o pendrive. Conferindo aqui no pendrive, o vídeo está aqui no pendrive. E já está no formato correto para passar na TV laranja. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Então, vamos lá.